Depois das lendas, a poesia fechou com chave de ouro a apresentação de livros na edição. A apresentação de 2010 das festas do Conselho, Rogério Medeiros assina mais um título desta feita a obra poética de José Moustache. Iniciamos neste momento a apresentação da obra poética de José Moustache, de Rogério Medeiros, que nos brinda com o terceiro livro de poesia que tem escrito de uma forma bastante intensa e que mais uma vez apresenta nestas festas do Conselho de Ancião. Quem é, Paulo? Quem é, Rogério Medeiros? Sorri, não responde. Mas, se respondesse, diria o seguinte. Pelas Serras do Ancião, passa de monte em monte repetido o meu nome fantástico e secreto, que só os anjos do vento reconhecem quando os encontro e perco de repente. A minha vida é a poesia. O meu interior é uma atenção virada para dentro. Sou um pouco tímido. Não trago Deus em mim, mas no mundo procuro, sabendo que o real o mostrará. Os versos são a minha biografia, são o meu rosto. Faço-os desde a minha infância, por brincadeira, passando a uma força irresistível, sendo hoje uma vocação assumida. Leio, leio muito, e escrevo desde pequenino, no silêncio do meu quarto ou no canto da cozinha. Tive uma infância rolada à mercê dos porta-pés do mundo. O jovem a tentar a ferro e fogo fazer-se gente. O adulto de hoje incompreendido. Podemos dizer que os poemas que o Dr. Rogério Medeiros nos apresenta aqui são a expressão de muitas coisas importantes. A vida inadiável, a luta contra o tempo, a afirmação da liberdade, o amor, a morte. E ele teve essa ousadia de há oito anos, de lançar esse seu primeiro trabalho. E desde então até cá, como o João Patrício também agora aqui no Zulízo de Douco, com as suas agruras, e o transformando e aparecendo o Arco-Íris, que hoje permite que estejamos aqui, num outro contexto, num outro ambiente, a lançar esta obra poética de José Mostaz. Seguramente se perguntarão ou já se perguntaram quem é este Zé Bigodes. Este Zé Bigodes é um personagem, uma figura criada por mim, um português de gema, que ligou para a França, daí também o nome, José Mostaz, taxista de profissão, e que revela uma invulgar queda para a poesia, ou para fazer poesia. E é o retrato deste personagem que eu procuro fazer alguma destas páginas. Este personagem tem um traço peculiaríssimo, que é o de ser mulherém. Permitem-me a palavra. Será o traço mais salientado aqui, é o de ser mulherém. E por isso ele fala-nos, ou melhor eu ponho-o a falar, de quatro mulheres diferentes, com as quais ele se desenvolveu. São quatro mulheres, mas podiam ser cinco, seis ou sete, tal foram as conquistas que este poeta fez, conquistas femininas. E, portanto, das muitas conquistas que obteve, falamos de quatro mulheres em particular. Na reta final da apresentação deste livro, António Simões efetou com música um dos poemas de Rogério Medeiros, A Bailarina. Num momento que animou a plateia presente e que surpreendeu também o próprio autor. A noite chega ao seu bairro, com pezinhos de lã, e no céu a lua bairro até ser banhão. Assim bailaças tu, Tarantã. Vai, Maria. A noite chega ao seu bairro, com pezinhos de lã, e no céu a lua bairro até ser banhão. A noite chega ao seu bairro, com pezinhos de lã, e no céu a lua bairro até ser banhão. Assim bailaças tu, Tarantã. Arantã. Assim bailaças tu, Tarantã. Bailarina, 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 bailarina Em quatro dias de festas do Conselho de Ancião, três livros viram a luz do dia. Depois de A Deriva do Aparo, A Princesa Flor e esta obra poética de José Moustache, as expectativas ficam em alta para a edição do próximo ano das festas do Conselho.